Oi gente, hoje eu quero ensinar vocês um recheio de abacaxi. Olha como é facinho. Então eu bati um chantilly, coloquei um pouquinho de leite condensado. Aí eu fiz esse doce de abacaxi, que aí no próprio canal meu eu tenho. Que é um abacaxi, uma xícara de açúcar, só isso. Você pica ele e deixa ele ficar até dessa cor aqui, dá uma caramelizada. Agora a gente vai colocar aqui no meio. Isso aqui serve para rechear bolo no pote, ou fazer até um sorvete, você põe no freezer. Olha, essa é uma diquinha rapidinha para vocês. Se vocês gostam, curte, comente e compartilhe nossos vídeos. Então, gente, eu vou fazer um bolo de pote. Olha que facinho. Eu fiz um bolo. Aí eu esfarelei nesse potinho. Ó, você pode escolher o potinho que você quiser. Fiz aquele recheio. Que é o chantilly com leite condensado e o doce de abacaxi. E coloquei também um pouquinho de coco ralado. E aqui o doce de abacaxi. Então eu já coloquei. Agora eu vou molhar. Com leite. Com o bolo. Ó, gente, eu já coloquei no potinho uma camada. Uma camadinha do bolo. Olha esse recheio como é delicioso. Ó, ele já tá com o abacaxi. A gente coloca. Coloca bem generoso, viu, gente? Olha que facinho. Aí eu vou colocar o resto do abacaxi por cima. Olha o que eu me fiz. Então eu fiz uma camada só de bolo. Coloquei generosa. E uma camada bem cheia de recheio. E coloquei um pouquinho do abacaxi em cima. Pra falar que é do abacaxi. Se vocês gostam, curte, comenta. E se inscreva no nosso canal. 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 O que é isso?